E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala, é claro, já de São Cantuária. No vídeo de hoje eu queria bater um papo com você sobre um assunto que eu acho que é de suma importância. Ontem eu fiz um vídeo aqui sobre a minha relação com a Laiane, como foi o nosso primeiro beijo, como é que foi essa atração sexual entre eu e ela, que tem que ter entre um casal, entre um namorado e namorada, no meio cristão, é claro. E hoje eu quero falar sobre uma coisa chamada identidade paroquial, uma coisa que tem me incomodado um pouco e eu queria partilhar sobre isso aqui com você nesse canal. Se você concorda comigo, você coloca no chat, se você discorda de mim, coloca no chat aí também. Vamos debater sobre esse assunto que eu acho que é preciso colocar uma luz sobre esse assunto. Então vamos ao assunto. Quando eu morava na cidade de Angico, tinha uma realidade que era o quê? Só tinha uma igreja, só tinha uma comunidade. Então todo mundo que é católico, só tinha uma opção em participar da comunidade Santa Catarina de Alexandria. Então a missa é nos sábados, só tinha três missas no mês, em determinada semana lá não tinha missa, mas todo mundo que era paroquiano, ou seja, que era paroquiano da paróquia São Pedro Apóstolo de Ananás, ou seja, Angico era a comunidade, todo mundo que era paroquiano ali tinha a única opção de participar da comunidade Santa Catarina. Quando eu vim para Palmas, eu percebi uma realidade interessante. Aqui nós temos inúmeras paróquias aqui em Palmas. Então tem em cada esquina, em cada quadro praticamente, nós temos uma paróquia. E graças a Deus, por isso, nós temos muitas paróquias. Então tem muitas opções para as pessoas servir a Deus e também se encontrar com Deus. Então esse é um ponto bem interessante porque você pode, aqui na Cidade Grande, você pode participar da missa diária. Você tem várias opções de participar da missa diária. Então aqui tem a Catedral, tem a Nossa Senhora de Fátima, tem várias opções para você participar da missa diária. Só que uma coisa que eu percebi aqui em Palmas é que muitas pessoas não têm uma identidade paroquial. Muitas pessoas, por ter várias opções, ficam pingando, participam de um dia ali, participam de outro dia ali e não criam raiz em uma comunidade, em uma paróquia. Isso tem me incomodado um pouco porque como é que essa pessoa vai se encontrar como igreja todo domingo? Onde que ela vai se encontrar como igreja todo domingo? Ela vai escolher o lugar? Então, às vezes eu converso com as pessoas, não, eu participo pra mim, participo pra mim, mas aonde que você serve mesmo como paróquia? Não tem, não participo. Então isso tem me incomodado um pouco porque é uma coisa que todo mundo tinha que ter. Talvez essa minha inquietação seja só com o meu povo, o povo da renovação carismática, talvez seja assim. Mas será se outro povo também é assim também, que às vezes não cria raiz, fica só pingando de um lugar para o outro? Então eu e você precisamos refletir sobre isso. Será se esse povo que fica pingando devolve o dízimo, como é que está acontecendo isso? Então eu fico refletindo porque quando eu cheguei em Palmas, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma paróquia. Já que a Laiane participava da Bom Jesus da Serra, então eu me entreguei lá na paróquia e hoje eu sirvo lá na paróquia. É fácil? Não é fácil. Você tem as atividades da renovação carismática, tem a atividade do movimento, mas também tem as atividades da paróquia. A gente precisa, porque é lá na paróquia que a gente é igreja, é lá na paróquia que a gente é igreja. Então é lá que tem o sacramento, é lá que você devolve o seu dízimo, é lá que você recebe a bênção do padre. É tão tanto que se você quer batizar, se você quer ser batizado, você tem que fazer o curso do batismo lá também. Se você quer casar, é lá também na paróquia que você pega todo o processo, monta o processo e leva para outra igreja onde você vai casar. Então existem várias coisas que só faz quem tem uma identidade paroquial. Então eu faço a reflexão com você hoje. Como é que está a sua vida hoje? Você tem uma identidade paroquial? Você tem o seu padre? Você se confessa com o seu padre? Você se confessa na sua comunidade? O seu padre conhece você? Eu lembro que o Moisés Rocha fez um vídeo sobre isso. Tem muita gente que só se confessa em encontro, porque o padre não conhece você. Então você fala nos seus pontos lá na confissão e aí o padre não te conhece. Mas será que você está se confessando lá com o seu padre? O seu padre que é o seu pastor e não está te conhecendo de verdade ali? Então é uma reflexão que eu faço e eu espero muito que você entenda. Se você viu esse vídeo, concorda comigo, compartilha com algumas pessoas se você sente que as pessoas precisam refletir sobre isso. Não estou querendo aqui condenar ninguém. Eu estou só querendo fazer uma reflexão. Porque quando a gente tem várias opções, muitas vezes a gente caminha em vários locais e a gente não se encontra em lugar nenhum. Então faça reflexão aqui nesse vídeo e convido você a ter uma identidade paroquial. A ter uma identidade de paróquia. Ter o seu padre, conhecer o seu padre, se apresentar para o seu padre, devolver o dízimo lá na paróquia. Todo domingo estar lá na paróquia, porque é isso que Deus nos chama. Deus escolheu assim, Deus escolheu a igreja para ser assim, dioceses e paróquias. Para quê? Para que o povo de Deus possa se identificar ali naquele local. Nós somos um movimento, para quem é da renovação, nós somos um movimento. É muito bom ser movimento, mas nós se identificamos como igreja é na identidade paroquial. É na paróquia que nós se identificamos como igreja, tá bom? Então muito obrigado por ter ficado até aqui. Foi uma conversa rápida, um bate-papo rápido. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, clica no gostei ou no desgostei. No deslike aí se você não concordou comigo, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.